Cabeça, gravações Eu prefiro estar contigo do que em qualquer outro lugar A tua voz traz paz, tua presença traz conforto O teu amor me atrai, pois nada mais satisfaz o meu ser Não tenho pra onde ir, não tenho outra alguém Não quero outra opção Eu prefiro estar contigo só me abraça e me faz carinho Pois em teus braços é a tua voz traz paz, tua presença traz conforto O teu amor me atrai, pois nada mais satisfaz o meu ser Não tenho pra onde ir, não tenho outra alguém Não quero outra opção Eu prefiro estar contigo só me abraça e me faz carinho Pois em teus braços é o meu lugar Amigo, vou lhe dizer agora Jesus mudou minha história Vai me levar pra glória e também Abra o seu coração Escuta essa canção Hoje a tua vida, meu Deus lá Meu Deus lá Cabeça, gravações Cabeça, gravações Aperta o play de glória E vamos em frente em nome de Jesus Amigo, vou lhe dizer agora Jesus mudou minha história Vai me levar pra glória e também quer te levar Abra o seu coração Escuta essa canção Hoje a tua vida, meu Deus lá Amigo, vou lhe dizer agora Jesus mudou minha história Vai me levar pra glória e também quer te levar Abra o seu coração Escuta essa canção Hoje a tua vida, meu Deus vai restaurar Ele vai te restaurar Porque ele me restaurou Ele vai te curar porque ele também me curou Vai te libertar Porque ele me libertou Hoje canto Santo, Santo, Santo é o Senhor Ele vai te restaurar Porque ele me restaurou Ele vai te curar Porque ele também me curou Vai te libertar Porque ele me libertou Hoje canto Santo, Santo, Santo é o Senhor Abra o seu coração Escuta essa canção Que o Senhor vai te falar Com Jesus é só vitória Ele é o rei da glória Tua vida vai mudar Abra o seu coração Escuta essa canção Que o Senhor vai te falar Com Jesus é só vitória Ele é o rei da glória Tua história vai mudar A tua vida vai mudar A tua vida vai mudar Receba em nome de Jesus Jesus é meu escudo É minha fortaleza Socorro, me presente Na hora da angústia Pra te ajudar Ele está por perto Com ele na sua frente Tudo vai dar certo Ataca o grande glória Vamos em frente Mas na batida do radeiro Abençoado Ainda que as águas rujam E o inferno E o inferno Se levante Contra mim Eu estarei Bem seguro Pois o Senhor Luta por mim Jesus é meu escudo É minha fortaleza Socorro, me presente Na hora da angústia Pra te ajudar Ele está por perto Com ele na sua frente Tudo vai dar certo Jesus é meu escudo É minha fortaleza Socorro, me presente Na hora da angústia Pra te ajudar Ele está por perto Com ele na sua frente Tudo vai dar certo Pelo que não temeremos Não, não Ainda que a terra mude Não tem medo E de lugar Ainda que os montes E se transportem Ainda que os montes Eu estarei Bem seguro Jesus é meu escudo É minha fortaleza Socorro, me presente Na hora da angústia Pra te ajudar Ele está por perto Com ele na sua frente Tudo vai dar certo Jesus é meu escudo É minha fortaleza Socorro, bem prazer, na hora da angústia pra te ajudar Ele está por pé, com ele na sua frente, tudo vai dar certo Vamos em frente Aperta o play de glória e vamos em frente, vamos em frente Fiquei sabendo que hoje vai ter festa, ter festa, ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado, eu tô abençoado Pois Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira, não tem bagageira não Vai rolar logo, é a noite inteira, até o amanhecer do dia Ei você aí, está melhor lindo, nem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria, onde tem festa Eu vou, eu vou, eu vou, louvando meu senhor Foi reto e me libertou Eu sou nova criatura Se a festa eu vou, eu vou, eu vou, louvando meu senhor Foi reto e me libertou Eu sou nova criatura Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Ter festa, ter festa, ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado, eu tô abençoado Pois Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira, não tem bagageira não Vai rolar logo, é a noite inteira, até o amanhecer do dia Eu vou ser aí, está melhor lindo, vem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria, onde tem festa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, louvando meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se a festa eu vou, eu vou, eu vou, louvando meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se a festa eu vou, eu vou, eu vou, louvando meu senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se feitou Vai que a pijaminha do raqueira abençoado Aleluia Aperta o Pai de Glória E roda em frente em nome de Jesus Nasci e me criei no meio da fazenda Correr boi, andar carro, a lua era minha sina Mas eu não conheci o verdadeiro amor Que era ser servo de Deus, do verdadeiro salvador Até hoje eu lembro do meu tipo de menino Eu não imaginava qual seria o meu destino Hoje eu sou vaqueiro, também sou adorador Pois sou servo de Deus, do verdadeiro salvador Eu sou, eu sou, sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou, vaqueiro crítico, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, que é tudo que eu sempre quis Eu sou, eu sou, sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou, vaqueiro crítico, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, que é tudo que eu sempre quis Nasci e me criei no meio da fazenda Correr boi, andar carro, a lua era minha sina Mas eu não conhecia o verdadeiro amor Que era ser servo de Deus, do verdadeiro salvador Até hoje eu lembro do meu tipo de menino Eu não imaginava qual seria o meu destino Hoje eu sou vaqueiro, também sou adorador Pois sou servo de Deus, do verdadeiro salvador Eu sou, eu sou, eu sou, sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou, vaqueiro crítico, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, que é tudo que eu sempre quis Eu sou, eu sou, sou vaqueiro abençoado Jesus Cristo é meu amor, minha paixão é corregado Eu sou, eu sou, eu sou, vaqueiro crítico, eu sou feliz Porque tenho Jesus Cristo, que é tudo que eu sempre quis Ha, ha, ha É para o que é amparo e não É desse jeito Olha a pisadinha do roqueiro abençoado Ha, ha, ha O nome é de Produções Pra Gê É desse jeito Cabeça, gravações Cabeça, gravações Ha, ha, ha Vai na batida do roqueiro abençoado É para tocar no paredão O nome é de Produções Pra Gê É desse jeito Vai na pisadinha do roqueiro abençoado Eu vivi de vaqueirada em vaqueirada No mundo afora, sem rumo, sem direção Só meu cavalo me acompanhava na estrada No peito um vazio, tristeza e solidão Na vaqueirada conheci o agricultor E de Jesus Cristo ele me falou Ele morreu crucificado e açoitado Mas no terceiro dia ele ressuscitou Ei, vaqueiro Abra seu coração Jesus é o caminho que leva a salvação Ei, vaqueiro, ser esse velho agricultor Aceita Cristo pra ser o seu salvador Eu vivi de vaqueirada em vaqueirada em vaqueirada Só meu cavalo me acompanhava na estrada Só meu cavalo me acompanhava na estrada No peito um vazio, tristeza e solidão Na vaqueirada conheci o agricultor E de Jesus Cristo ele me falou Ele morreu crucificado e açoitado Mas no terceiro dia ele ressuscitou Ei, vaqueiro Abra seu coração Jesus é o caminho que leva a salvação Ei, vaqueiro, ser esse velho agricultor Aceita Cristo pra ser o seu salvador Eu disse, ei, 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 vaqueiro Abra seu coração Jesus é o caminho que leva a salvação Ei, vaqueiro, ser esse velho agricultor Aceita Cristo pra ser o seu salvador Na batida do raqueiro abençoado Eita, Deus Vamo em frente em nosso Jesus Vamo em frente em nosso Jesus Canal Pebinha Produções Para o Apebas Cê é Pebinha Produções Estourou papai em todo o Brasil Respeite a firma Abra seu amigo de Acro Raimundo Lá da cidade de Puc E toda a galera aí do grupo Pebinha Produções no WhatsApp Valei, se bota Eu aceitei a Cristo Hoje sou abençoado Ele comprou minha vida Com seu sangue derramado Ele naquela cruz olhou pro céu Falou assim Tá tudo consumado Isso tudo foi por ti Então escuta amigo O que eu vou te falar Jesus ele te ama E pro céu quer te levar E nunca esqueça amigo O que ele fez por ti Aceite agora Venha ser feliz Venha sorrir Na peleja Na peleja Vou vivendo A coroa Esse será Nosso prêmio Na peleja Vou vivendo A coroa Será será o nosso prêmio Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Vem pra Cristo Sai do mundo Sai do mundo Sai do mundo Sai do mundo Vai É qualidade É qualidade Canal Pebinha Produções Para o Apebas Eu aceitei a Cristo Hoje sou abençoado Ele comprou minha vida Com seu sangue derramado Ele naquela cruz olhou pro céu Falou assim Tá tudo consumado Isso tudo foi por ti Então escuta amigo O que eu vou te falar Jesus ele te ama E pro céu quer te levar E nunca esqueça amigo O que ele fez por ti Aceite agora Venha ser feliz Venha sorrir Na peleja Vou vivendo A coroa Esse será Nosso prêmio Na peleja Vou vivendo A coroa Será O nosso prêmio Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Vem pra Cristo Saia desse pecado imundo Te resgata desse poço fundo Sai do mundo Sai do mundo Vai! Canal Pebinha Produções Para o Apebas Para o Apebas Canal Pebinha Produções Canal Pebinha Produções Para o Apebas E isso é Pebinha Produções Com as Melhores Versões Do Óbvio do Brasil Quero mandar um abraço Para o meu amigo Júnior Play Valeu! Simbó! É benção É benção, viu? Esse Pebinha é benção, meu irmão Canal de benção Para quem quer a salvação Eu não me abalo Eu só quero adorar Não me preocupo Pois comigo Ele está Não adianta O mundo e o pecado Vale a pena Larga tudo E ser abençoado A tua vida Ele quer salvar Escuta Deus Ele te chama Ele quer te libertar Venha com Pebinha Vem louvar E ao nosso Deus Vamos adorar O nosso Jesus Chama você Junto com Jesus Vamos vencer Venha com Pebinha Vem louvar E ao nosso Deus Vamos adorar O nosso Jesus Chama você Junto com Jesus Vamos vencer Mais uma Exclusiva Pebinha Produções Pebinha Produções Esse Pebinha é benção, meu irmão Canal de benção Pra quem quer a salvação Eu não me abalo Eu só quero adorar Não me preocupo Pois comigo ele está Esse Pebinha é benção, meu irmão Canal de benção Pra quem quer a salvação Eu não me abalo Eu só quero adorar Não me preocupo Pois comigo ele está Não adianta O mundo e o pecado Vale a pena Larga tudo E ser abençoado A tua vida Ele quer salvar Escuta Deus Ele te chama Ele quer te libertar Venha com Pebinha Vem louvar E ao nosso Deus Vamos adorar O nosso Jesus Chama você Junto com Jesus Vamos vencer Para o Pebinha Vem louvar E ao nosso Deus Vamos adorar O nosso Jesus Chama você Junto com Jesus Vamos vencer Parauapebas Pebinha Produções Alô estação do forró É pra tocar nos paredões Meu amigo Júnior Play O cara é top Viu? Ja-ha Júnior mix í